Salve, salve galera! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Fé, eu sou Antenor e hoje eu vou trazer aqui mais um unboxing, que é do Leisurely Audio L12P. Esse aqui é o fone mais sofisticado deles, contendo somente amarraduras balanceadas, a partir daí eles entram na linha E, que começa a trazer drivers eletrostáticos também. Então, me parece que é um fone bem interessante, eles tem o L12 comum e o L12P. Eu entendi que o L12P é um fone mais all-rounder, com um tuning mais all-rounder, particularmente pode ser interessante, pode ser um tuning mais musical. Então, eu vou tirar ele da caixa aqui e dar as minhas primeiras impressões para você. Bora lá para a mesa. Bora então tirar ele da caixa. Estiletão da massa, acho que nem precisava. O plástico já estava meio zoado aqui. Eles usam um plástico meio durango, nem sempre é muito fácil tirar. Show! Suspense para ver a cor do fone. Espalhar fatorzinho também, hein? Deles o L8 é o mais pé no chão, o design mais pé no chão. Aqui o de sempre, casezinho, três pares de ponteiras, ferramentinha de limpeza. Super simples o kit dele. Eu também acho que eles devem trabalhar com o orçamento bastante apertado nesses fones, porque realmente tem um preço muito legal. Pelo que trazem, né? Essas armaduras balanceadas deles, pelo menos no papel, são muito boas. Olha, esse aqui já traz um bocal de aço, o que já deixa ele um pouco superior do que os outros que trazem de resina. E olha o bicho, tem um tanto de armadura balanceada amontoada aqui. Esse aqui acho bem transparente, então dá para ver o crossover aqui em cima. Aqui a gente tem a pancada de armadura balanceada, são 12 por lado no total. Interessante. Me parece que é um fone sofisticado, assim, tudo indica que ele, pelo menos, tem drivers muito competentes, né? Então, sugere que o fone pode ser competente. Vamos ver como é que vai ser o tuning. A faceplate dele é bastante espalhafatosa, meio purpurinada, mas é interessante. É um troço meio, digamos que é personalizado. E o formato dele, uai, me pareceu um pouquinho diferente dos outros, do L8 e do L6, mas talvez seja viagem minha. Depois eu faço um lado a lado aqui para ver se é mesmo. Parece que ele tem esse chifre aqui mais preeminente, lembra mais um custom mesmo. Bom, então vamos lá ver a sonoridade desse cara. Ajuste, como sempre, para mim, muito bom. Isolamento também show de bola. E vamos lá, som na caixa. Olha que beleza de vozes. Legal. Bom, bumbo de bateria, está bem seco. É, o L12 também não tem uma projeção espacial muito boa, não. Não tem um palco sonoro muito desenvolvido, não. Pelo menos a princípio, né? Mas... Vamos ver. Nossa, o recorte dos instrumentos nele é muito bom. De excelente qualidade. Ele tem médios mais suavizados. Parece que os timbres tendem a suar um pouquinho mais quentes. Mais macios também. Então, assim, é um timbre que seria muito metálico. Ele tende a ficar menos metálico, mais suavizado nesse fone. Bom, gostei. Aí já vai mais para o lado musical mesmo, mas... Claro que tem seu lugar, né? Ele não tem o nível de detalhamento que o L8 tem. Mas tem uma boa quantidade de detalhes também. E tem realmente médios bem suavizados, bem agradáveis. Até se mostrando um fone muito legal para a música clássica. Escutei umas duas coisas aqui e realmente... Prazeroso. Bom. A textura de graves dele é excelente. Excelente. Realmente você consegue perceber todas as nuances ali de notas graves. Muito bom. Bom. Graves bem rápidos. Muito bom. Bom. Escutado. Por enquanto. Vamos lá para as primeiras impressões. Ele certamente é um tuning mais quente do que o L8. Ele é um fone realmente mais musical. Gostei de como ele apresenta as coisas. Tem médios muito bons. E ele tende, parece a dar uma maciadinha, sabe? No timbre dos médios. Então, fica tudo com uma percepção um pouco mais de calor e mais suavizado. Mas não exagerado que cheguei a perder a naturalidade. Foi legal aqui o que eu escutei. E a textura de graves dele é muito boa. Ele tem graves que para mim soaram bem neutros. Mas a textura é muito boa. Então você consegue escutar todas as nuances ali de uma nota mais grave. De um baixo. Realmente muito bom mesmo. São graves rápidos. O bumbo de bateria é bem secão. Ele traz um detalhamento legal. Mas é assim. Não é nada muito notável. Igual o L8. Que realmente traz um detalhamento ali. É mais evidente. Mas eu acho que faz parte do tuning dele. Eu acho que o objetivo dele talvez seja isso mesmo. Ser um pouco mais musical. Tem uma quantidade menor de detalhes ali. Uma pegada um pouco mais quente. Ele não tem uma grande atividade nos agudos. São agudos mais ou menos ok ali. Talvez um pouquinho abaixo do que eu gostaria. Meu gosto pessoal. Mas ele com certeza tem agudos. Ele não tem tanto arejamento assim. Então me parece que os agudos dele não tem tanta extensão. Mas claro que eu ainda vou escutar bastante aqui para avaliar isso. Mas essas são suas primeiras impressões. E a projeção espacial dele não é grande. Ele não consegue se expandir muito. Além dessa esfera toda na cabeça. Mas o recorte de instrumentos dele eu gostei muito. Então ele consegue mostrar um recorte aqui muito legal. Realmente também chamou atenção nessa primeira escutada. Beleza gente? Então essas foram as minhas primeiras impressões do Leijuli L12P. E agradeço aqui a loja da Leijuli no AliExpress. Que me deu um desconto substancial para trazer esse fone aqui. E ter uma opinião para vocês. Muito obrigado a Leijuli. E é isso gente. Quem curtiu deixa aquele like. Quem está curtindo o trabalho considera se inscrever no canal. E deixa um comentário aí que ajuda a impulsionar o vídeo e o canal para chegar a mais gente. Um abração. Até a próxima. E valeu.